Este mundo é seu vencedor Queres por cantar na luta e na mão Queres ser alegre, com o lutador Guarda o contato, com o meu salvador Guarda o contato, com o meu salvador Que a nuvem do mar não te cobrirá Queres ser alegre, com o lutador Guarda o contato, com o meu salvador